Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu gostaria de falar sobre alguns títulos, alguns mangás que as pessoas pedem muito uma reimpressão por parte da editora JBC Bom pessoal, eu costumo dizer aqui no canal que nós estamos vivendo o melhor momento, pelo menos um dos melhores momentos do quadrinho aqui no Brasil Diversos títulos sendo publicados, sendo reimpressos, muito bom Mangás, quadrinhos americanos, quadrinhos de super-heróis, graphic novels e etc É um ótimo momento de fato A editora JBC vem publicando, ou melhor, vem republicando alguns títulos né Como Shama King, Inuyasha, entre outros A editora JBC reimprimiu recentemente o mangá, os mangás Fullmetal Alchemist e também Hunter vs Hunter Muito bom, duas edições por mês Ao contrário da editora Panini que vem reimprimido em blocos assim, de muitas edições Tipo 5 edições, 10 edições, 15 edições, 20 edições Eu fiz um vídeo recentemente aqui mesmo no canal, dando a minha opinião em relação a estas publicações e republicações em blocos Eu não sou muito fã quando são lançadas 5, 10, 15 no mesmo mês Porque muitas pessoas não conseguem comprar todas estas edições E as editoras também não garantem se esgotar uma edição ou outra Vão reimprimir mais, não tem essa garantia Bom, a editora JBC vem fazendo um bom trabalho nesse quesito de republicar, reimprimir duas edições por mês De Hunter vs Hunter, Fullmetal Alchemist Mesmo não comprando estes títulos, mesmo não gostando tanto da qualidade destes títulos Eu acho que este esquema de duas edições por mês é algo bem mais interessante do que as publicações e republicações da editora Panini Em blocos de 5, 10, 15 e por aí vai Muitas pessoas pedem aqui no canal uma republicação, uma reimpressão na verdade dos magás Death Note A editora JBC lançou esta edição Black Edition É uma edição 2 em 1 e muitas edições estão esgotadas As pessoas não conseguem encontrar e querem sim uma reimpressão E também Akira Esse mangazão aqui As pessoas estão reclamando, se não me engano, da edição número 4 Mas também outras edições estão esgotadas E as pessoas querem também uma reimpressão de Akira e Death Note Eu fiz este vídeo porque de fato muitas pessoas acabam comentando o que queriam O retorno desse mangá Quem sabe alguém da editora JBC possa estar vendo este vídeo e traga estes títulos A editora JBC fez uma live recentemente e comentou a respeito de Death Note Que está nos planos da editora reimprimir essas edições E eu acho que tem sim que reimprimir Death Note, Akira, entre outros títulos Tem que manter estes títulos em catálogo porque eles são muito bons São muito procurados, né? E infelizmente muitas pessoas ficam reféns dos mercenários livres As pessoas que tem e acabam vendendo muito mais caro do que de fato valem Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo Falando sobre Death Note e também sobre Akira Dois títulos bem pedidos pelo público Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar o seu comentário A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal Até o próximo vídeo, um abraço, fui! E aí 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 E aí